Gente, agora eu vou plantar cenoura. Então cenoura é aquela situação, é uma coisa simples, qualquer mercado que você vai, sacolão, qualquer época do ano, porque hoje em dia planta cenoura em várias partes da região do Brasil e é bem abastecida. Então, qualquer época você vai encontrar cenoura. Mas assim, esse é o detalhe, você planta para ver o desenvolvimento, os problemas que dá ou não dá e ver com satisfação a planta crescendo. Então o prazer está mais aí do que propriamente o consumo da cenoura, que é uma coisa bem simples. Mas ele tem bastante detalhe, vamos mostrar aqui. O ponteiro foi preparado, também fiz uma correção de solo com calcário, está na casa de, como é um local que já trabalha, não precisa de muito calcário, mas está na casa de 150 gramas por metro quadrado. Agora, esterco de galinha e adubo NPK, nesse caso da cenoura, que a raiz desenvolve embaixo, o produto está embaixo do solo, você não dá para ficar fazendo muita coisa por cobertura, ficou feio a aparência, então eu vou corrigir. Não, a adubação no solo vai ter que estar muito forte, praticamente para fechar o ciclo, a não ser alguma coisa de micronutriente por cobertura foliar. Mas se não for isso, o solo já tem que estar muito bem adubado. Então nesse caso, por exemplo, esterco de galinha, tem aqui mais ou menos umas 800 gramas, o dobro que eu costumo colocar em canteiro normal, nesse solo. E o esterco adubo NPK químico, também tem uma quantidade grande, está algo em torno de 300 gramas por metro quadrado também, porque o solo já tem que estar bem tratado. Agora tem um detalhe também, o adubo NPK, ao invés de ser, por exemplo, 10, 10, 10, que é hortaliças, verduras no início, eu já entrei com 4, 14, 8, com menos nitrogênio, porque no esterco ela já tem bastante nitrogênio. E produto que dá debaixo da terra, cenoura, por exemplo, se você colocar adubação com muito nitrogênio, crescem muitas folhas, e a cenoura não cresce. Então tem esse detalhe, tem que tomar cuidado para não aumentar muito adubo com nitrogênio. A questão de a folhagem crescer e o produto, a cenoura não crescer, acontecem outras coisas também, mandioca, vários outros produtos, batata doce, coisas que dá embaixo da terra. Aqui é um detalhe que eu mantenho a preservação da natureza, então tem bastante árvores, olha lá, árvores grandes ao redor. Então pega assombreamento. Então quando pega assombreamento, é mais um detalhe, a planta reage crescendo as folhas. Se fosse uma frutífera, o galho ia crescer também, buscando raio solar. Então é um motivo que às vezes a planta canaliza toda a sua energia crescendo folhagem ou galho e não produz, porque tem assombreamento. Então não sei como é que a cenoura vai comportar, mas a gente sabe desse detalhe. Então assombreamento em excesso vai criar folhagem, menos cenoura, adubação muito nitrogenado, também vai crescer as folhas e não a cenoura. Então essas coisas tem que saber fazer na prática, no bom senso, o que acontece? Outra coisa, essa questão de desenvolver muda, uma boa parte dos produtos que eu planto, eu desenvolvo muda, porque facilita no controle, você sabe exatamente quantos pés tem disponível, se algum inseto cortar, se deixa reserva por uma semana pelo menos, e o controle é menor, é melhor. A germinação é melhor, porque não tem ataque de fungo, ataque de inseto, quando está começando a soltar os brotinhos. Só que cenoura é uma particularidade, que não dá para fazer sementeira na bandeja, porque quando a cenoura começa a brotar pequenininha assim, ela desce uma raiz desse tamanho, quatro vezes maior que ela, cinco vezes maior que ela, e a raiz já é a cenoura, diferente por exemplo, um pé de alface, dando como exemplo, que nasce a raiz, embora que ela fique enroladinha dentro da bandeja, mas ela desenrola, porque cresce em cima. Agora na cenoura não, a própria raiz que ela vai soltar retinho, se ela bater embaixo e começar a enrolar, a cenoura vai ficar com defeito, então não dá para fazer. Agora, para isso, tem outros detalhes que eu vou explicar aqui. Tem que plantar a semente direto no canteiro definitivo. Quando é plantio comercial, que você planta em grande quantidade, existe semente peletizado. Então, a semente de cenoura é uma sementinha pequenininha, parece semente de alface. Então, para você plantar é muito difícil, tanto é que quando nasce na distância de uns cinco centímetros, mais de um pé, você tem que fazer o desbaixo, deixar um pé só, que ela ocupa espaço. Mas, mesmo assim, a peletizada, como fica peletizada, para quem não sabe, o nome já diz, ela fica uma pele, digamos assim, uma camada, e fica protegendo a semente, então fica bem maior. Então, de um tamanhinho daquilo ali, fica quase o tamanho de uma soja, isso que acontece, um pouquinho menor. Então, ela protege a semente, então fica fácil o plantio. Quando planta aqui no canteiro direto, esse é um detalhe importante, eu tive que fazer uma adubação bem forte, esterco de galinha e nem pecar. Aí, essa semente sem pele, em contato com a terra, em contato com esterco ou adubo, ela queima. Então, tem assim, um alto índice de falha na semente, na germinação, porque a adubação que você colocou está queimando. E não tem como você colocar essa quantidade de adubo, depois que ela germinou em cobertura. Então, tem que saber trabalhar esse detalhe. Enquanto que na semente peletizada, resolve parte desse problema, além da facilidade do plantio, essa pele, a peletizada, protege a adubação, não deixa encostar até a semente brotar, brotar, germinar, tomar vida, digamos assim. Sabe, né? O plantio comercial usa semente peletizada. Como isso aqui é um plantio doméstico, então, muita gente vai ter essa situação, que a semente peletizada é bem mais cara, já é coisa profissional, digamos assim. Então, para quem quer fazer uma hortinha, vai encontrar a semente sem ser peletizada. E quando eu for plantar direto, o que eu faço? Justamente para proteger da adubação, a semente, da germinação, não sei se dá para ver, eu fiz duas canaletas, que eu vou fazer duas fileiras, essa canaleta, esse suco, eu vou forrar ela, forrar ela com substrato, substrato de fazer a bandeja da sementeira. É um material carbonizado próprio para fazer a sementeira. Então, eu vou forrar ela, proteger a semente da adubação, e vou cobrir em cima também com substrato. Mas o primeiro passo, eu vou colocar embaixo, para proteger a semente da adubação. Aí, o que eu fiz? Aberto a canaleta, no canteiro, eu coloquei essa camada de substrato. Agora, eu vou colocar a semente por cima, eu vou colocar outra camada de substrato. Então, tem duas finalidades, esse plantio, porque é o seguinte, essa cenoura, para germinar, agora nesse período que está mais fresquinho, ela deve demorar, estou chutando, mais 10, 15 dias. Então, o que acontece? Se você deixar no chão, puro, no solo puro, argiloso, nesse período, duas regas por dia, o solo fica compactado. Então, já vai ter problema de germinação na semente, que a semente é extremamente sensível, a camada de cima vai estar compactada. Então, o que eu faço? Eu faço essa camada, primeiro, com substrato, para proteger da adubação. Coloco a semente, e coloco o substrato por cima, porque o substrato, ela é bem mais porosa. Então, não vai ter esse problema de compactação. Então, você imagina que a semente vai ter muito mais facilidade de germinar. Porque, se você deixar compactado, antes de semente germinar, às vezes tem que estar fazendo descompactação, quebrando a compactação do solo, a camada de cima, para a semente poder sair. Aí, o que acontece? Você mexe na estrutura da semente, antes dela firmar. Então, com isso aqui, se livra esse problema. Eu coloquei a semente. Quando eu coloco a semente, mais um detalhezinho, como eu vou trabalhar com desbaste, não coloca a semente contínua, depois tem que arrancar muito. Então, mesmo que você vá trabalhar com desbaste, dá para enxergar pela sementinha, tem uns tofins de semente, aqui, aqui, está na distância, mais ou menos, de 6, 7 centímetros, de distância, um com o outro, que depois eu faço o desbaste, porque, provavelmente, não sei quanto que vai germinar, mas nasce em tufinho. Então, eu desbaste e deixo um pé só. Se você fizer contínuo, você tem que arrancar muito. Então, concentra já em tufinho, que fica mais fácil o desbaste depois. E, até quando nasce, você tem uma melhor noção, porque nasce cementeiro do mato junto. Então, o que nascer em tufinho, você sabe que é cenoura. Dá para enxergar mais ou menos, a semente que eu coloquei. Cobri a semente com substrato também, e está pronto. Então, a finalidade de substrato, nesse caso, é duas coisas. Uma, para proteger da adubação, que eu fiz a semente, que não é apelitizada, semente simples. e por cima, justamente, para facilitar a germinação, porque, se não, no solo, na terra direto, ela vai compactar por cima. Antes de germinar, o solo já está compactando. Então, você coloca o substrato, que alivia também, essa questão da compactação. Terminada essa fase, agora, eu vou jogar água, deixar pronto, né? A produção dela, agora no inverno, é mais demorada, do que cenoura plantada no verão. Então, agora, a partir dessa data, ela deve demorar, mais ou menos, 110 dias. Talvez 100, talvez 120, mas 110 dias na média. Depende muito do clima. De repente, faz frio, 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 atrasa um pouquinho. Se o frio não tiver, esse frio muito forte, está na média. Então, depende muito, da questão da temperatura. Mas, na média, 110 dias, para a produção. Outra coisa, a cenoura, embora que, ela vai uma boa parte, vai para a gente, dentro da terra, uma parte fica fora. Então, essa parte que fica fora, se você deixar, ela fica esverdeada, conforme bate o sol. Então, para deixar ela bonita, com o padrão, cor de cenoura, conforme você vê que, uma parte da cenoura, está saindo, ao invés de afundar, você tem que chegar à terra. Chegar à terra, eu digo assim, puxa a terra da beirada do canteiro, e cobre a cenoura, que está ficando para fora. Então, isso aí, com certeza, nesse período, eu vou ter que fazer, algumas vezes, eu estou chutando, mais ou menos, em torno de cada 20 dias, na hora que ela começa a desenvolver, pequena, não tem esse problema, na hora que ela começa a desenvolver, realmente, a partir dos 60 dias, aproximadamente, tem que começar a chegar à terra, senão, ela salta para fora, uma parte que entra, mas outra parte salta, essa parte fica verde, feio, então, tem que puxar as terras da beirada, para poder cobrir, então, você tem que fazer isso, até o final do ciclo dela. Outra coisa, o próximo vídeo que eu vou fazer, seria da colheita, a não ser que tenha alguma coisa, muito especial para mostrar, mas, de qualquer forma, já vou antecipar a questão da adubação, passado, esse período da germinação, crescer um pouquinho mais, talvez, eu faça em duas fases, eu vou fazer, em cobertura, foliar, mas, a folha, a planta absorve, o que cai no solo, a planta também absorve, boro, a cenoura necessita de boro, uma certa quantidade de boro, só que boro, não é igual a adubo, que você coloca em quantidade, ela é micronutriente, então, é perigoso trabalhar, porque é muito fracionado, tem vírgula, tem zero para lá, zero para cá, metros quadrados, tem a questão do ácido bórico, que contém 17% de boro, e quando você vê recomendação boro, eles estão falando boro puro, então, tem todos esses cálculos para fazer, mas, de qualquer forma, a cenoura necessita de boro, então, é uma coisa que eu vou fazer, plantado agora, mais ou menos, 30, 40 dias, eu devo fazer uma aplicação, e depois dessa data, da primeira aplicação, mais uns, 40, 60, 40 dias, 50 dias, eu vou fazer uma segunda aplicação, talvez até 3, dou uma fracionadinha, mas, ela precisa, além dessa adubação normal, isso aí, vamos ver como é que fica, qual que é a novidade, eu mostro de novo, e quando eu estiver colhendo, eu sempre mostro, algumas coisas, que não comentei agora, que pode ter acontecido, manejo, trato, praga, doença, alguma coisa, aí quando estiver colhendo, eu mostro novamente, eu mostro de novo, isso aí, eu mostro, realmente, Tchau, gente.